Olá, meu nome é Joaquim Lima do Almeida Imóvel e hoje nós estamos aqui na quadra 511 do Recanto da Zemas para mostrar para vocês uma super casa com 3 quartos, toda em laje, frente colonial, desocupada e com espaço aqui de garagem para até 3 carros cobertos. Mas antes de começar a apresentar essa belíssima casa, eu gostaria de pedir para vocês curtirem, se inscrevam em nosso canal, assinem o sininho para você estar recebendo aí em primeira mão todos os nossos vídeos. E já começando aqui pela garagem muito espaçosa, onde você pode estacionar um carro, dois carros e até três carros aqui pequenos tranquilamente. Nós temos aqui essa fachada no platibando, todas as paredes aqui internas são no grafiato. E já acessando aqui a sala, nós temos uma porta aqui em vidro. Todas as janelas aqui são em vidro, então isso traz uma claridade natural para dentro de todo o ambiente. E aqui já na sala, pessoal, a gente tem uma sala aqui bem espaçosa, pé direito alto. Lembrando que essa casa é toda em laje e aqui nós temos uma integração total de dois ambientes, a sala e a cozinha totalmente integrada. Aqui nós temos a cozinha já com as paredes todas revestidas em azulejo. Temos aqui essa pia em granito, já com o armário aqui embaixo. E agora a gente vai conhecer os quartos. São três quartos, lembrando que são três quartos, que toda a documentação desse imóvel aqui está prontinha. Então se você tem aí uma carta de crédito já aprovada, se você quiser usar o seu recurso de FGTS, você pode usar tranquilamente aqui. Essa casa é uma grande opção. E já começando aqui pelo primeiro quarto, nós temos um quarto aqui com aproximadamente uns 8 a 10 metros quadrados. E aqui nós temos o banheiro, está revestido até o teto. Temos aqui essa pia sobre esse gabinete em MDF, o vaso. E aí você pode estar colocando ali, dividindo a área molhada, colocando um box em vidro ali, em blindex. Já vindo aqui para o segundo quarto, aqui nós temos um quarto com aproximadamente uns 8 metros. E agora a gente vai conhecer o terceiro quarto. Também, praticamente o mesmo tamanho do segundo quarto. A janela aqui ficou aqui para a frente da clara boia. Nós temos aqui uma clara boia. E agora a gente vai conhecer a área de serviço. É uma área bem espaçosa. Temos aqui o tanque. Então, aqui nós já temos toda a instalação para você estar instalando aqui a sua máquina. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Pergunte aqui embaixo que a gente vai estar respondendo todos os comentários. Se inscreva no nosso canal. E você também pode estar nos seguindo lá no nosso Instagram. E te vejo no próximo vídeo do seu corretor ou ao meio de imóveis. Tchau.